Fala família, beleza? Aqui o Dureze trazendo mais um vídeo pra vocês E você não consegue remover o PIN aí do seu Windows 11? Ele está bloqueado? Então, neste vídeo irei te ensinar o passo a passo de como remover e mudar o seu PIN, tá? Então, vamos lá para o vídeo Fala família, beleza? Estamos aqui no Windows 11, então vamos lá, né? Pra você remover o seu PIN aí, é muito simples Eu vou apertar aqui o Windows L, pra nós bloquear o Windows E como vocês podem ver, tem um PIN aqui Pra você remover ele, é bem simples, né? Vamos aqui no menu iniciar Configurações Vamos em contas Opções de entrada E vamos apertar aqui no PIN E olha só família Como vocês podem ver, a opção remover essa opção de login está bloqueada Você não consegue remover o seu PIN Então, pra você desbloquear essa opção aqui, pra você poder remover É bem simples Aqui embaixo, em configurações adicionais Tem a opção, né? Você aperta aqui em desativar Olha só, desativamos o Windows Hello Vamos voltar Vamos aqui em opções de entrada novamente Vamos agora em PIN Windows Hello E a opção aqui está liberada Agora sim, você pode remover o seu PIN Só que tem um porém, né família? Eu vou remover aqui, ó Vamos remover Show de bola Vai pedir a senha da sua conta da Microsoft, né? Vamos colocar ela aqui Beleza, coloquei Removeu E olha só Eu vou apertar o Windows L E olha só família Apareceu uma senha aqui E qual senha é essa aqui, galera? Essa senha aqui É a sua senha da sua conta Microsoft, né? Por isso que existe o PIN Pra facilitar a sua vida Aí você não precisa digitar a sua conta da Microsoft Esse aqui é o segredo, né? Ah, mas eu quero remover essa senha aqui também Aí não tem como, tá família? Aí você vai ter que ter uma conta local aqui no Windows, tá? Eu vou entrar aqui com a minha senha Pera aí Entrei Então, você precisa ter uma conta local aqui no Windows Aqui no card tem um vídeo ensinando como ter uma conta local no seu Windows 11, tá? Vale também para o Windows 10 Ah, Doris, eu quero colocar o PIN novamente Pra não ficar utilizando a senha da Microsoft, né? Que é muito grande, né? Só pra dar um exemplo pra vocês Você vem aqui em Contas, né? Vamos aqui em Opções de Entrada Vamos agora configurar um PIN Vamos apertar aqui no PIN Vamos aqui em Configurar Aqui vai pedir para você criar um PIN, né? Vamos em Próximo Aqui vamos criar um PIN Eu vou criar o meu PIN aqui Vamos confirmar o PIN Você pode incluir letras e símbolos, caso queira Se não quiser, aperta o botão OK Vamos aguardar Show de bola! Você já tem o PIN novamente E se caso você queira bloquear aqui a opção de Remover Você vem aqui embaixo, né? E ativa a opção aqui Para aumentar a segurança Permitir apenas a entrada do Windows Hello Para contas Microsoft Neste dispositivo Que é o recomendado, né? Você vem aqui e ativa Vamos voltar Vamos lá na opção de entrada novamente PIN E olha só, família Está bloqueada a opção Remover Você só consegue alterar, né? Então, você coloca o seu PIN atual Novo PIN Confirma o PIN E dá um OK, caso você queira trocar Beleza? Vamos aqui no Windows L Bloqueei Agora sim vai pedir o PIN Ah, esqueci meu PIN, Odorize Você vem aqui em Esqueci meu PIN E aqui ele vai te dar a opção de entrar com a sua conta Microsoft Beleza? Bem simples, né, família? Vou entrar aqui com o meu PIN novamente E é isso aí É assim que funciona a questão do PIN Beleza? Ah, Odorize Mas é um vídeo muito simples Pior que sim, né, família? Mas tem muitas pessoas que têm dúvida Na questão que o PIN lá Na questão de remover Fica bloqueado E o pessoal não sabe como desbloquear isso lá Então, esse foi um vídeo mais pra ajuda, né, família? Espero que tenha ajudado Qualquer dúvida é só chamar, tá? Lembrando que o vídeo da conta local está aqui no card Caso você queira remover tudo Beleza? É isso aí Valeu Falou Tchau Tchau Tchau